Nota Games de volta! E galera, dessa vez, como vocês viram aí no título do vídeo, 20 novidades do PES 2019. Mano, confere aí que tem muita coisa boa e talvez você não saiba. Então, vamos que vamos! Então, cruzado, como eu falei, vou mostrar agora pra vocês as 20 novidades. Lembrando que o site que eu peguei essa matéria é do meu PS4. Então, eu vou ler a matéria pra vocês, mostrar e comentar pra vocês. Porque, às vezes, muitas pessoas assistem ou leem alguma matéria e fica aquela coisa. Mano, eu preciso falar com alguém sobre isso. Ou, cara, eu queria que alguém falasse sobre isso, porque, sabe? Então, eu tô fazendo isso pra vocês aqui, mano. Vou mostrar pra vocês, ler com vocês e comentar com vocês. E ler os comentários de vocês depois, responder o que eu puder, beleza? Então, vamos para o vídeo! Então, cruzado, vamos agora para o vídeo mostrando as curiosidades, as curiosidades, as novidades. Então, a primeira delas é o gramado amassado, a maçã, não é? Com o rolar da bola. Não sei se vocês perceberam em trailer, em vídeos que já foram lançados e mostrados aí. Mas, olha esta novidade, mano. Olha isso. Olha que da hora, velho. Olha aí, mano. A bola rolando e o gramado indo amassando, velho. Isso é a textura. É a novidade que a Konami trouxe para esse novo PS1-19. Muitas pessoas aí reclamaram, falando, porra, agora não tem mais para a antiga geração e tudo mais. Mas, manos, para eles trazerem algo inovador, teria que focar na nova geração. Então, cara, tem o lado ruim de, porra, tem muita gente que não vai conseguir jogar o PS e tudo mais. Beleza, mas eles trouxeram uma inovação, cara. E esperamos que logo, logo, todos aí que tenham o PS3 consigam migrar para o PS4. Porque, cara, sério, está top demais, mano. E eles vão conseguir mexer ainda mais na jogabilidade, gráfico e tudo mais. Tendo aí o foco total na nova geração. Tem a nova animação do goleiro também, ao tentar fazer uma defesa. E fazer a defesa, né? E ele sai assim, mano, todo, sabe? Ah, defendendo assim, todo esticando os braços e botando o pé na frente. É uma animação nova que não tinha nos anteriores. Tem a fadiga do jogador que eu já mostrei aqui no canal, que é o cansaço. Que quando tu estiver jogando ali, eu vou até mostrar para vocês. Quando vocês estiverem ali, ó, olha o jogador cansado, mano. Olha o jogador cansado, cansando ali. Se o jogador estiver cansado no campo, ele vai sentir lesão, velho. Se vocês não tirarem ele antes. O cara ficou com a estamina baixa, mano. Tira o maluco. Se tu forçar ele muito, ele vai cansar e vai se machucar. Jogador fi... Olha aí, Anderson Guimarães, seja bem-vindo, irmão. Jogador fingindo cobrança lateral. E também, ao fingir a cobrança lateral, também a gente pode ir para os lados para ele fazer a cobrança. A gente pode fingir, a gente vai cobrar. A gente pode colocar ele para um lado e para o outro para ele fazer a cobrança. É uma coisa que também as pessoas tinham cobrado bastante. E outra coisa, eu não sei, eu não li toda a matéria ainda, só para deixar claro. Eu estou lendo e encomendando com vocês. Mas outra coisa que vai ter nesse pass é... A bola saiu, não vai dar aquela cena de cortar e depois os jogadores estarão aí tudo reposicionados, não. Saiu a bola, o jogador vai atrás ou o gandula toca a bola e ele já sai para tocar a bola onde os jogadores estiverem. Isso é muito da hora. Dá continuidade no lance. Tem o balançado das redes mais natural que está sensacional essa rede, mano. Olha essa rede balançando. Cara, vai dar gosto de balançar a rede agora. Vai dar gosto de fazer gol, porque... Olha esse balançado de rede, mano. Tipo, parece muito que foi gol, entendeu? Não é aquela coisa que você chuta e o cara fica... Ah, foi gol? Agora chutou é gol, mano. Chutou, balançou a rede e tipo, porra, é gol. Jogador com raiva após levar o cartão. Agora os jogadores vão ter mais emoções também. Vai ter mais condicionais assim das emoções ali, ó. Ele... Ah, 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 motherfucker, motherfucker, motherfucker. Tipo, ah, putaço com o árbitro. Isso é da hora, mano. É da hora demais. Habilidade de goleiro em defender uma cobrança de falta. Aí, aí. Olha aí, mano, agora ele faz defesa Porque no 2018, mano Pelas barbas do profeta, velho O cara fica no meio do gol, assim, ó Fica nem uma bobada, fica nem uma bobada, assim, ó E agora, olha, olha a ponte Que dedaca de mão trocada, velho, coisa linda, velho Sensível melhora nos impactos Entre os jogadores Vai ter uma melhoria também No impacto de jogadores, olha aí, mano Olha aí, não vai ter aquela coisa tão, sabe Ó, o cara aceite Mas não tá aquela coisa tão, pô, nem encostou E se atirou, e o cara, sabe Faz toda uma jogada, toda Todo robótico O cara cai, sabe Ali parece realmente que o jogador Encostou nele E faz toda, sabe, a perna dobrando E tal, e ele caindo É uma coisa sensível Melhoria, mas tem Nova animação de cabeçada Podemos esperar mais gols de cabeça? É isso aí Que a gente pode Pode esperar aí do PES, mano Se tem nova animação de cabeçada Pode ter certeza que a gente vai ter Mais gols de cabeça Tomara, cara Porque em 2017 Os gols de cabeça Eram, porra Só gol de cabeça, tá ligado Era cruzou na área Gol de cabeça Cruzou na área Gol de cabeça Cruzou na área Gol de cabeça Chegou o 2018, mano Pelo amor de Deus Que coisa difícil Fazer gol de cabeça Mas, ainda tem É óbvio Mas, é bem difícil, cara Os caras cabeceiam muito errado, sabe É umas coisas ridículas Mas agora, mano Com essa cabeçada aí Dá até vontade de tocar pra área, tá ligado O cara Puxa aqui, óbvio Pum Pô, da hora demais Os zagueiros se antecipando ao ataque E matando a jogada Coisa que, mano Olha Deixa eu tocar o vídeo antes Olha aí, mano Olha o zagueirão, velho Que isso, mano Olha aí Isso aqui, né Aí Olha o zagueirão Indo lá pegar a bola Não, isso aí é sensacional Isso aí eu achei Sensacional Porque No pé do 2018 Velho O zagueiro fica aqui, ó Esperando a bola vir E daí O zagueiro O atacante vai vir Vai pegar a bola Tu gira em cima do cara E não ativa o cursor, sabe Que é coisa que também foi melhorada Que é o cursor Dos jogadores Que quando a gente bota no jogador Ativa Agora vai ativar Porque No 2018 Tava bem bugado isso aí, mano O zagueiro tirou da bola Da grande área Vamos ver Vamos ver essa animação Olha lá Olha isso, mano Dica de peixe Meio que um peixinho De lado assim, tá ligado Da hora demais Os zagueiros vão estar mais espertos Mais ligados ao lance Não vão esperar a bola chegar Porque é coisa que também É um pecado no pé No 2018 Nova animação dos juízes Ó o juiz Pedindo ali pra chegar a mata A mata não, a maca Muito da hora também Olha só aqui, ó Vem, vem, ô maquinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Depois temos a nova animação Dos goleiros Tem novas, né Já viu várias Aí, olha O goleirinho se atirando E dando Batendo os pés Mais uma das animações Novas do goleiro Nova animação Quando o jogador Domina a bola no peito Olha lá Aí, mano, aqui, ó Pum Dando aquela viradinha Não dá aquela matada Só E dá aquela, ó Já toca Já pega no peito Já toca pra frente E já continua o lance Essa é a grande diferença Ah, meu Deus, cara É só uma animação Não é só uma animação, velho Porque na matada no peito Normalmente ele pega aqui, ó Ou domina E bota pra frente E sai, sabe Todo errado Assim, ó Ou ele pega E domina E espera a bola cair Agora não Agora é rapidinho Ali, ó A gente aqui, ó Pum E já vai Muito da hora Novas formas de controlar a bola Olha aí, mano Olha aí, ó Mais um Mais uma Uma novidade ali Uma nova animação Ao controlar a bola O cara já pega a bola E já vai puxando pra trás Isso aí não tinha Também nos antigos Mais uma forma De controlar a bola Mais uma Dessa vez com a cabeça Ali Ó, botando a bola ali A cabeça na frente Se eu não me engano Em 2017 Tinha isso aí Ou algum anterior Que é uma coisa Que não tinha mais Em 2018 Mas isso aí é muito da hora O cara bota a cabeça Pra empurrar a bola pra frente Pra dar continuidade no lance Pra dar aquela Arrancada fulminante, sabe Ou até soltar o que ele domina Dar uma acalmada na bola Depois temos O O Carrinho agressivo Que isso aí também falta, né Mano Eu sinto falta Talvez De um carrinho mais Carrinho, sabe Esse aí eu gostei, velho O carrinho do cara ali, ó Chegou chegando mesmo, velho Que é um bagulho Que também no 2018 Já não tava tão fácil Sentar o carrinho assim Tão pegado Tão Sabe E nesse aí Que o cara já chegou Rasgando E mostrando Que ele deu uma tesoura No maluco E às vezes a gente Quer fazer isso mesmo No adversário, né Mano Que a gente tá Sei lá Porra, esse jogador aqui Driblou o time todo Preciso fazer uma coisa com ele O cara vai lá E dar esse carrinho Na tesouraça mesmo Depois temos A nova animação Nos passes Mais uma Ali, ó Ali, ó O cara Sabe quando tu lança No triângulo Tu pega E é Triângulo Segura no talo assim E aí o cara vai lá E dá aquele passe Ele chega a dar um pulinho De tanta força Que ele colocou É esse aí A nova animação também Temos o cabelo Dos jogadores Vamos dar uma olhada Esse aqui eu não conhecia também Vamos ver A nova animação Do cabelo dos jogadores Ó Ó O cabelo dos jogadores Tão mexendo agora Que que é ali, ó O cabelo Do, 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 do eletro Do net vest Tava de um jeito, mano Ele começou a andar Já ficou tudo de outro Já começou Sabe Porra Aí o pessoal Que falava dos cabelos Dos jogadores Mano Tá mexendo agora, hein Tá mexendo de boinhas Nova comemoração de gol Vamos ver Olha aí Nova comemoração Eu não 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 sabia que era nova Eu achava que não Eu achava que já tinha Uma parecida Mas Ah, eu acho que é porque O cara tava fazendo Tipo um cafuné Numa luta Mas é isso aí, gurizada Essas foram as 20 novidades Do PES 2019 Mano, se tiver mais coisa pra ver Manda aqui na descrição Nos comentários Que eu tô louco pra ver e comentar aqui com vocês Beleza? Então deixa Opa, deixa aqui na descrição Quem não conheceu o canal ainda, se inscreve Que vai ter muita coisa interessante nova Comentários, notícias, novidades, gameplays Dicas tutoriais e tudo mais Não se esqueçam de dar o like E tentar bater uns 500 likes Aqui nesse vídeo, e se bater 500 likes Vamos tentar dobrar essa meta Chegar a mil likes, conto com vocês E se inscreva no canal pra gente tentar Chegar até o final do ano aos 100 mil Inscritos, é nóis, gurizada Abração, falou, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau